Boa tarde, Aline. Eu sou o dono da distribuidora de bebida, Era do Gelo. E eu vi aqui que você encomendou um barril de 10 litros de chope pra entrega, né? Só que sem querer, o meu funcionário mandou o barril errado pra sua casa. Ele te entregou um de 150 litros. Podemos ir aí trocar? Tarde demais, amigo. Eu fiz um churrasquinho aqui em casa e chamei os amigos. E a gente já bebeu todo o chope. Então você tava ciente que a gente tinha te entregado o barril errado e você não falou nada? Porque esse chope de 150 litros, ele custa 2 mil reais. E o que você pagou, custa só 60 conto. Eu sabia que tava errado. Mas eu não falei nada porque eu achei que fosse presente da distribuidora. Já que eu compro aí toda semana, eu achei que vocês tivessem mandado um brinde pra mim. Brinde? Me desculpa, mas você agiu de muita má fé. Porque não tem como mandar um barril desse valor de presente pra ninguém. Eu não agi de má fé não, senhor. Simplesmente chegou na minha casa e eu bebi mesmo. Queria que eu fizesse o quê? Se eu comprei, foi pra beber, não pra ficar olhando.